Programa Giro Social, um oferecimento, G-Limp Produtos de Limpeza, Matrix Imagem Digital, Confiante Macroviário, a expressão forte no transporte e Casa do Pernil. Seja bem-vindo a mais um Giro Social, que traz os melhores eventos de Sorocaba e você confere comigo. Outubro chegando e com ele a nossa campanha de prevenção do câncer de mama. O Instituto Histórico Geográfico e Genealógico de Sorocaba continua crescendo. E no dia 20, quinta-feira, mais quatro novos sócios tomaram posse. E no dia 20, quinta-feira, mais quatro novos sócios. Quinta-feira também foi dia do chá beneficente em prol da Proex, no Salão de Festas do Ipanema Clube. E como já era esperado, o evento teve muito sucesso. Parabéns às voluntárias pela acolhida tão carinhosa. E como já era esperado, o evento teve muito sucesso. E é claro, o evento teve muito sucesso. E sexta-feira teve Clube Estrada com o tradicional Sexta Nostálgica. Bom dançar, né? No mesmo dia, teve o jantar dançante da primavera no Clube União Recreativo. Hum, delícia! E o Jantar dançante da primavera no Clube União Recreativo. E o Jantar dançante da primavera no Clube União Recreativo. E o Jantar dançante da primavera no Clube União Recreativo. E o Jantar dançante da primavera no Clube União Recreativo. Se reuniram até altas horas para comemorar os 57 anos do Clube. Parabéns a todos! E o Jantar dançante da primavera no Clube União Recreativo. Sábado à noite foi dia do segundo boteco do Instituto Humberto de Campos sob a batuta de Paulo Baccelli. É claro, sucesso! Sábado à noite foi dia do Clube União Recreativo. Sábado à noite foi dia do Clube União Recreativo. E para fechar a semana teve a pré-estreia do filme A Volta com Tuca Andrada. Cenas do filme foram rodadas em Sorocaba com muitos figurantes da cidade. E o Jantar dançante da primavera no Clube União Recreativo. E o Jantar dançante da primavera no Clube União Recreativo. Pois é, a nossa semana foi assim. Gostaram? Acompanhe a nossa agenda. Quem sabe nos encontremos e eu vou gostar muito. Para os amantes da dança de salão, fique por dentro dos bailes de Sorocaba e região. Aproveite e dance muito. Sexta-feira no Clube Estrada tem a sexta nostálgica com música ao vivo. No dia 5 de outubro, baile com a banda Transa Musical. No mesmo dia, tem baile no Clube União Recreativo com a banda Brasa Brasil. Não esqueçam, todos os sábados tem baile no Clube dos Casados de Salto. E no dia 5 de outubro, baile do Rosa com a banda Luzes. E também no dia 6, é dia de ser solidário com o Instituto Humberto de Campos. Com o chá beneficente, em prol das crianças auxiliadas pelo Instituto. Ainda no dia 6, haverá mais dois eventos à noite. O Clube Ucens fará a noite do Lame. E o Rota de Clube Sorocaba promoverá a noite italiana. Você não pode perder. Outubro e novembro, haverá muitas coisas boas que trarei mais informações dos próximos programas. Teremos o Baile de Máscaras, Festa da Cerveja, Feijoada do Ateliê Elaine Souza, 11º Baile Anos Dourados e a Corrida Pink do Bem. E por falar nisso, você confere agora uma entrevista com os responsáveis do evento. E para encerrarmos o programa Giro Social desta semana, uma entrevista com Márcia, que é presidente da Liga Sorocabana de Combate ao Câncer, e Maísa, que também é da Liga Sorocabana de Combate ao Câncer. Márcia, eu gostaria que você contasse para nossos amigos, para nossas amigas principalmente, o porquê de Outubro Rosa. Por que não é Maio Rosa? Por que não é Junho Rosa? Então, isso surgiu nos Estados Unidos, lá pela década de 20, que a Fundação Susan Coman fez a primeira corrida para levantar fundos para o combate do câncer de mama. E nessa corrida, ela distribuiu os lacinhos cor-de-rosas. E isso foi vindo de ano a ano. Em 1997, os Estados Unidos oficializaram como sendo outubro o mês do Outubro Rosa com prevenção do câncer de mama. Márcia, esse Outubro Rosa, a gente está vendo, inclusive, prédios públicos, todos iluminados com as cores rosas. Isso é também consequência desse Outubro Rosa que vocês... A campanha está aí e do mundo inteiro está nesse... Sim. Sorocaba aderiu bastante sobre o Outubro Rosa. Nesses últimos anos, a gente vê uma evolução muito grande. A Liga tem trabalhado muito para isso, porque acho que a prevenção é muito importante, porque se a gente descobre o câncer inicialmente, há 95% de cura. Por isso o porquê da nossa corrida, da nossa mensagem desse ano, que é um toque salva. Quem vai falar sobre a corrida é a Maísa. Maísa, fala para a gente qual a finalidade dessa corrida Pink do Bem. Sônia, hoje a fila de espera para as mulheres fazerem a mamografia no SUS é de 3.960. A finalidade da corrida é exatamente isso, é diminuir essa fila. Com a renda líquida total do ano passado da corrida, nós realizamos, pagamos, em clínica particular, 800 mamografias. Então nós ajudamos que 800 mulheres saíssem dessa fila do SUS. Então o objetivo da corrida é esse, é ajudar as mulheres que precisam, necessitam da mamografia. Bom, a nossa campanha começa agora. A partir desse programa, vocês podem mandar um e-mail com foto, com um histórico, para uma transformação. Vocês vão ganhar muitas coisas. Conte um histórico, como foi a sua doença, uma fotografia para o programa girosocial.tvr.hotmail.com ou para profsonia47.com. Nós estaremos fazendo até o dia 30, recolhendo esses e-mails. Aí, o mês que vem de novembro, nós já estaremos com a escolhida, que passará por uma transformação e ganhará muitos brindes. Obrigada, obrigada pela presença. Obrigada, Maísa, obrigada, Márcia. E vamos todas nos darmos as mãos para que a campanha Outubro Rosa tenha sucesso mais um ano. Obrigada. Nos vemos no próximo programa Giro Social, na TVR, canal 523 da NET e 526 para outras cidades da região. Obrigada. Beijo. Tchau, tchau. Programa Giro Social. Um oferecimento. G-Limp Produtos de Limpeza. Matrix Imagem Digital. Confiante Macroviário. A expressão forte no transporte. E Casa do Pernil. Tchau, tchau.